Eu só queria ser normal, mas eu não sou Sou puro trauma, confusão e se quiser te mostro o meu melhor Te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser um perfeito Que sonho é ser estável, sonho é ser amável, sonho não botar tudo a perder, ser controlável Mas eu sinto demais, me desculpe, eu faço errado Ser de verdade tem preço, eu sempre pago Eu só queria ser normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente dependente de você, porque eu sou sempre assim Difícil de ficar, difícil de viver sem mim Desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Só queria ser normal Eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você, gritei com você Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter Eu só queria ser normal Eu só queria ser Pa, 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 rah, pa Pa, 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 ra, pa Tchpu Sim.